dores aqui da nossa cidade, que estão lá sofrendo com fortes dores nas articulações, atrás dos olhos, na cabeça, com febre altíssima, ou seja, sintomas de dengue, vão até as unidades de pronto atendimento, as nossas UPAs, ou ainda ali no hospital de retaguarda, mas não conseguem esperar para serem atendidos. Por quê? Por conta da demora. Chega, faz o cadastro, faz muitas vezes a primeira consulta, que também demora, mas aí são horas a fio, enfrentando toda essa dificuldade. E aí o Conselho identificou que cerca de 500 pessoas abandonam lá a unidade de saúde, voltam para casa, e a gente imagina o drama, o sofrimento que essas pessoas sentem, porque isso fica ainda maior quando você não tem exatamente os recursos de uma unidade de saúde, né, Dai? Vamos falar sobre isso, 500 pessoas por dia, é muita gente que desiste. Aí você fica imaginando, e quantas são atendidas então, meu Deus? É muita gente mesmo, né, Valdinei? Segundo a própria Secretaria de Saúde aqui de Cascavel, se a gente somar as três UPAs de Cascavel e também todas as unidades de saúde por dia, estão sendo mais de 1.200 pacientes, né, mais de 1.200 pessoas, enfim, que estão sendo atendidas. E aí a gente soma das 500 que, segundo o Conselho de Saúde, tem desistido, a média de pessoas por dia que estavam ali precisando de um atendimento, que estão, né, na realidade precisando de um atendimento, tem ultrapassado de 1.700. Muitas estão indo para casa e ali se automedicam, acabam fazendo, né, até algo que não é o indicado, porque a demora está, de fato, assustando aí a população e espantando muita gente dos atendimentos. E isso é reflexo, claro, da alta demanda de pacientes, da alta complexidade também e evolução dessa doença e a gente tem dados que são fresquinhos, viu, Valdinei, que acabamos de receber, que mostra qual é o cenário das UPAs de Cascavel neste momento. A gente está aqui, ó, do lado de fora da UPA Tancredo Neves, vemos alguns pacientes aqui aguardando para fazer ali o agendamento inicial, para daí aguardar a pré-consulta, muitas pessoas aqui fora também esperando, mas dentro aqui da unidade que estão pacientes, a gente pode dizer hospitalizados, né, Valdinei, são 54 pacientes clicados. O que isso quer dizer, Daiane? São pacientes que estão ali dentro, internados, esperando já que o sistema chame para um leito, para uma transferência para um hospital aí da nossa região. Isso só aqui na UPA Tancredo, 54 pacientes clicados. Na UPA Brasília, a gente tem outros 52 pacientes. E na UPA do bairro Veneza, outros 47. Isso dá 153 pacientes clicados no sistema à espera de um leito. A maioria deles são à espera de leito de enfermaria, que são pacientes que estão ali com o quadro um pouco mais agravado para estar aqui na UPA, que não é só a observação, que necessita de um atendimento um pouco maior, mas que precisa dessa regulação. Dos pacientes dos 153 das UPAs, 36, pelo menos, são pacientes com um quadro de dengue e que precisam ser transferidos o mais rápido possível. E todo esse cenário, né, tem também o reflexo aqui na ponta, que são os pacientes que chegam para receber o atendimento, que ficam por horas aguardando. E aí a gente tem esse número apresentado pelo Conselho, de 500 pacientes que não conseguem aguardar, que vão embora, que desistem. Para a gente repercutir um pouco desses números, esses números atuais que acabo de trazer aqui, a gente está ao lado do presidente do Conselho de Saúde do município de Cascavel, o Elton, que gentilmente veio até a UPA Tancredo, para que a gente converse, para que a gente debata esse assunto. Elton, 500 pessoas que estão em casa, às vezes, sofrendo com dores, que desistiram de ser atendidas. Isso é a média diária que vocês têm acompanhado, né? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a toda a população de Cascavel, que está, nesse momento, clamando por atendimento. A nossa preocupação com isso é que agrave cada dia mais a doença dessas pessoas. Então, assim, a gente tem visto o número de atendimento estar muito alto, o número de desistência mais alto ainda, né? Isso preocupa muito para a gente. E como que essas pessoas vão retornar às unidades? Como que elas vão retornar? Essa é a nossa preocupação maior. Vocês têm acompanhado a evolução, o agravamento da doença. Você acredita que boa parte é por conta disso, que vê a UPA cheia, que vê a unidade cheia, acaba indo para casa e aí se evolui para um quadro mais grave? Existe isso e também a gente vê que, provavelmente, são pessoas que estão no quadro inicial, acham que não vão piorar e acabam desistindo pela demora no atendimento. Então, tem poucos profissionais, né? Porque a gente sabe que está faltando faz muito tempo, cobrindo com horas extras. E aí, assim, tu contratar gente de uma hora para outra, tu não consegue, é difícil. A gente já vem acompanhando também a falta de leitos há muito tempo. Nós pedimos uma informação que o Conselho Estadual faça, a gente fez para o Conselho Estadual uma solicitação, onde todos os hospitais de Cascavel atendem todas as AIH, e mais um pouquinho das AIH pactuadas hoje com o Estado. Então, como é que a gente... Não tem leito, não tem onde pôr pessoas, não tem pactuado, não tem AIH, como é que a gente faz? Foi um questionamento que a gente fez e agora a gente vai tentar contribuir com isso e passar as informações para ver se o Estado consegue ampliar isso a nível regional, né? Porque não é só o HU também que tem condições de ampliar, mas a gente sabe que outros hospitais também têm. Bom, por falar no HU, Elton, só para a gente recapitular, nós acabamos de sair do Hospital Universitário, onde em primeira mão, inclusive, a nossa equipe mostrou aqui a entrevista coletiva reunindo décima regional de saúde, reunindo a chefia da Unioeste com o seu reitor e também a chefia, a direção clínica do HU, o Rafael, que fez esse anúncio de 25 novos leitos de enfermaria que vão ser realocados dentro ali da própria ala pediátrica nova que vai ser inaugurada ali e eles vão realocar e já estão, inclusive, fazendo toda essa realocação para que, no máximo, ali em 10 dias, uma semana, entre em funcionamento. O que a gente percebe é que, de fato, o que mais falta é a questão da enfermaria. E isso, esses 25 leitos não soluciona o problema. Mas, na sua visão, ameniza esse caos que nós temos vivido? Ameniza em partes, porque se eu tenho 150 pessoas, mais que 150 pessoas esperando só em Cascavel, para leito, 25, não vai amenizar muito. Ajuda? Ajuda com certeza, a gente sabe que ajuda. Mas não ameniza, por quê? Porque a gente não vê uma ampliação de leitos, de acesso para esses usuários. Então, principalmente na ortopedia, a gente também anda com bastante gente sempre nas UPAs. E o que mais preocupa a gente também é que nós estamos perdendo uma guerra para um mosquito que é visível. Nós ganhamos a guerra do Covid, que era invisível a olho nu. E hoje, o que a gente tem que chamar a atenção para todos da população, que é o que o Conselho representa hoje, aqui em Cascavel, que o usuário também ajuda. Por quê? Enquanto tu não sente na pele, não é você, não é a tua família que está precisando, está tudo bem. Mas quando alguém da tua família precisar, vocês vão ver como que está difícil o acesso nesse momento, por quê? É muita gente. Bom, para o chefe da décima regional, eu fiz uma pergunta que é a dúvida da maioria da população, que é o questionamento que quem está em casa pode estar se fazendo nesse momento. E eu gostaria de ouvir a sua opinião, como o representante do povo, porque querendo ou não, o Conselho de Saúde está aqui representando, a população está representando todos, que compõem a nossa sociedade, todos os usuários desse sistema. Elton, você acredita, como chefe desse Conselho, como presidente desse Conselho, que a gestão de um modo geral, eu não falo aqui só do município, mas o Estado, toda essa junção, demorou para tomar medidas que sejam de fato sérias e que surtam o efeito? O que a gente percebe, que às vezes aposta no caos. isso é muito ruim para a comunidade. Então, tu deixa levar, levar até onde dá. É o que a gente vê por a falta de servidores. O Conselho já vem alertando faz muito tempo, a comunidade vem alertando, nós temos dentro do plano municipal de saúde, por exemplo, para manter os servidores, para aprovar o plano de cargos e salários dos servidores. Isso começou a se discutir, a equipe fez o plano e foi engavetada há um ano, mais ou menos está engavetado. Isso faz com que os bons profissionais de Cascavel, muitos bons profissionais, vão embora, porque eles acabam se sentindo desvalorizados. Então, a gente acaba perdendo servidores e não atraindo também, porque paga-se muito pouco. E se nós não atrairmos servidores para Cascavel, todo mundo vai ficar sem servidor. E servidor da saúde é, eu falo especificamente, mais da parte da enfermagem, que é a mão de obra mais abundante, que a gente mais precisa desse momento. Então, se nós não tiver enfermagem, não tiver como contratar, como que o nosso usuário vai ser atendido? Então, a gente tem que fazer esse trabalho, nós estamos cobrando disso do município, que ele valorize o trabalhador, que ele coloque um salário melhor para que esses trabalhadores bons que ficam, dentro do município, trabalhando para o nosso usuário, mas também que esses trabalhadores, que atraem trabalhadores de outros municípios para vir trabalhar com a gente. Para quem está em casa acompanhando nesse momento, que às vezes tem alguma reclamação, reivindicação ou sugestão a passar a vocês, pode procurar o conselho. O conselho de saúde atende todas as reivindicações dos usuários, nós não engavetamos nada, nós solicitamos, encaminhamos e cobramos do usuário, do gestor, que ele também se posiciona, que ele faça parte dele. Então, a todo momento, ontem, a gente cobrou todas as informações, novamente, que ele comunique a gente qualquer passo que ele vai dar. Porque as políticas públicas nós vamos fiscalizar e vamos fiscalizar com rigor porque a comunidade não merece o jeito que ela está sendo tratada nesse momento aqui em Cascavel, que é um desespero, 500 pessoas não sendo atendidas, isso para mim é uma preocupação gigantesca. Então, a gente agradece sua participação, ele que é presidente do Conselho de Saúde aqui do município de Cascavel, apresentando este número que é um número preocupante e que se soma aos dados preocupantes que nós temos, né, Valdinei? Eu vou só reforçar porque às vezes você está chegando agora aí para acompanhar o nosso balanço geral, essa que foi a entrevista que a gente fez com o presidente do Conselho de Saúde aqui do município, apresentando este número. Segundo o levantamento do Conselho, por dia, uma média de 500 pessoas estão desistindo de ficar à espera de um atendimento nas unidades aqui de Cascavel. E, segundo a própria Secretaria de Saúde, o número de pessoas atendidas diariamente tem passado de 1.200. Então, você aí de casa faz uma conta. 1.200 com outras 500 que desistiram são uma média ali de 1.700 pessoas que estão necessitando dia de atendimento e boa parte, claro, sintomáticos para dengue. Atualização, o número que a gente também recebeu há pouco de pacientes que estão nas UPAs internados aguardando por uma regulação, aguardando por um leito, já clicados lá no sistema à espera dessa transferência. Aqui na UPA Tancredo, nós temos 54 pacientes já clicados, na UPA Brasília, 52 e na UPA Veneza, 47. Do total, 36, pelo menos, são pacientes que estão com dengue e que precisam de um tratamento mais evoluído com relação à doença que também já se agravou para esses pacientes. E, desse número total, de 153, grande parte é leito de enfermaria. Nós, há pouco, na abertura aqui do nosso Balanço Geral, mostramos essa novidade, esse anúncio do Hospital Universitário de 25 novos leitos de enfermaria que deverão entrar em funcionamento nos próximos dias que serão, inclusive, realocados dentro da própria estrutura do hospital que, nesse momento, a gestão da Unioeste está ali fazendo a contratação de novos profissionais para poder dar conta desse incremento, desse aumento de leitos por ali. A gente segue acompanhando toda essa movimentação, como a gente percebe, na UPA, a cada momento vão chegando novos pacientes, novas pessoas aguardando, muitos pacientes, inclusive, com dor, a gente vê pessoas sentadas, no chão, se contorcendo, à espera desse atendimento. Muitas que estão esperando 4, 5, 6, 8, 10 ou até 12 horas para serem atendidas. Valdinei. Obrigado pelas informações, Dai, de tudo isso, é claro que a gente tem um lado a aliviar, sentir um alívio, que é o anúncio da abertura desses novos leitos, também a contratação de profissionais para dar conta, para receber esses pacientes no hospital universitário. Porém, existe um porém aí também, que nós precisamos levar em consideração que é importantíssimo, nós não temos uma data para que esses leitos estejam funcionando, a gente não tem uma data ainda definida que esses servidores profissionais da área da saúde estarão dentro do hospital universitário aqui para atender então a esses pacientes. E a gente só reforça que o hospital universitário como referência, ele absorve a demanda de mais de 90 cidades aqui da nossa região, incluindo traumas, violência, as próprias cirurgias eletivas que são feitas aqui no complexo do HU e agora também com essa enfermaria que foi anunciada mais cedo para atendimento de pacientes com a dengue. 25. 25.